Quando eu estava como comandante do CPE, teve uma ocorrência, estou em Trindade, se não me engano. Quando nós chegamos, tinha uma parte do presídio que tinha se rebelado, e eles estavam querendo, ainda não tinham tomado todo o presídio, porque era uma parte só. E eles já tinham feito algum quebra-creva dentro da cadeia. Ainda fomos para lá com o CPE, chegando lá estava eu, o coronel Cavalcante, o coronel Escócio, que eram os oficiais do CPE, do grande comando do CPE. E claro, comandante de choque, comandante da ROCAM, Canil, estava tudo lá. E começamos a verbalizar com os presos, e o cara que estava lá, não sei se ele estava drogado, não posso dizer isso, seria a ingenuidade da minha parte. O frente dele lá, o cara dele lá, estava lá na frente. E esse cara estava muito exaltado, Salazar, muito exaltado. E teve uma hora que eu cheguei com ele e disse, mano, é o seguinte, calma, te acalma aí, pô. A gente vai fazer o seguinte, a gente só quer fazer revista, esse tranco aí, acaba com isso, para não tumultuar mais, e ele não queria. Ele queria de todo jeito tumultuar o presídio. E ele disse, não, coronel, ninguém confia em ninguém não, esse negócio de palavra, palavra se vai, entendeu? Que nem papagaio, como é que ele falou, rapaz, até papagaio fala. Aí ele entrou para dentro do presídio, ele e os caras dele, entrei ele, acho que uns seis ou oito presos junto com ele. E eles foram para dentro do presídio tomar os demais presos. Só que a outra facção não aderiu, né? Aí quando ele veio de lá, ele já veio carregado, ele pegou três no garrafão e um na tampa. Lá dentro. E os outros presos correndo pedindo socorro. Aí como é que a gente vai entrar? Se eles mesmos dificultaram a entrada do presídio, tudo que tinha preguiça, eles colocaram na frente da grade. E eles fizeram um negócio assim que, depois a gente contando assim, parece até uma brincadeira, eles começaram a gritar por socorro. Eles queriam que a polícia... A ajuda da polícia. A ajuda da PM. Coronel, só tem que entrar. Como é que a gente vai entrar, cara? Está pegando fogo, tem grade, tem tudo, tem que ter calma. Até a gente chegar a tirar isso aí, vai dar problema. Só que, quando eles começaram a pedir socorro, a outra facção se liberou do outro raio e veio para cima deles. Aí eles correram e correram para cima do teto do presídio. E começaram a se jogar. Isso, os que começaram a fazer rebelião, né? Começaram, que eram os caras que estavam querendo tumultuar tudo. Ele e mais uns... Eram uns 20 caras, 20 caras. Só que, quando eles liberaram o raio deles, o outro raio veio em cima. Então, todos que pertenciam ao raio, foram para cima do teto e começaram a se jogar. E, quando eles se jogavam, ele estava pedindo socorro da polícia e não tinha como intervir. Tecnicamente, não tinha como. Até porque, se a polícia militar, naquele momento, intervém, mortes irão acontecer. Porque já era uma briga interna dentro do presídio, entre duas facções. Então, a gente preferiu conter o isolamento, tentou abrir um caminho para entrar no presídio e eles pulando. Uns quebraram, tiveram algumas fraturas nas pernas, braço, cabeça. Alguns se machucaram gravemente. Quantos morreram nisso daí? Duas pessoas. Duas pessoas. Duas pessoas. Duas morreram, morreram. O que começou a confiar. O que não queria conversa e queria tomar o presídio e o parceiro dele. Aí morreram. Aí, pronto. Ficaram lá, acho que 120 presos jogados na grama. A gente teve que conter os presos da grama. Todo quebrado porque pularam do... É, pularam. Muitos não se quebraram. Não sei como o cara não se quebra, irmão. Se for um da gente, é duas pernas quebradas. Fizemos uma contenção, algemamos, socorremos aqueles que precisavam de socorro, porque essa é a nossa missão. Fizemos lá o procedimento básico e fomos para cima dos demais. E os caras que estavam naquele momento sob o controle só disseram o seguinte. Coronel, ninguém quer confusão com a polícia militar. A gente vai entregar o presídio. O que a gente queria era tirar esses caras daqui do nosso meio. Esse cara aqui não entra mais. Ok? Não tem problema. Entrega o que vocês têm. Eles querem entregar armamento, entregar os ferros. Eles mesmos se recolheram para o pavilhão dele e nós adentramos para fazer revista. Fizemos a contenção e fazemos os procedimentos de busca, né? Para retirar tudo. E acalmar o presídio e entregar para a direção da unidade prisional. E assim foi feito.